Fala galera do canal de Fogo, tô aqui Pati do Fogão retornando aí pra fazer mais um vídeo novo pro canal aí sobre a contratação de peso do Botafogo do Tietê, jogador do Atlético Mineiro aí, excelente jogador, rápido, veloz tem as suas características aí, o Dibre dele é excelente jogador, mais um aí pra somar, mais um grande jogador pra somar no nosso glorioso Botafogo, seja bem-vindo aí Tietê, que a torcida receba o Tietê de braços abertos aí como recebeu esses jogadores que vem chegando aí pra somar no nosso glorioso Fogão a janela fechou no começo do ano, esse foi o último jogador aí que o Botafogo contratou aí de peso aí pra seguir nessa trajetória de fazer um grande campeonato brasileiro, um grande ano, uma grande temporada e que Deus quiser o Botafogo aí esse ano faça grandes voos, novos jogos, novos obstáculos aí o Botafogo venha quebrar, novos tabus e que a gente seja campeão de algum campeonato aí pra deixar a nossa torcida aí satisfeita, feliz, que esse seja um grande ano, um grande começo pro nosso glorioso de volta na primeira divisão com boas conquistas, novas conquistas aí e esse jogador vem aí pra fechar no elenco, pra somar pra aumentar o elenco do Botafogo que cada vez mais cresce com jogadores com jogadores de nome, com jogadores de peso que venha crescer cada vez mais e que venha mais jogadores de nome seja bem-vindo, tchei tchei a torcida do glorioso vai te receber de braços abertos e que você faça bons jogos como você fez no Atlético Mineiro aí que venha pra somar e agradar o nosso glorioso Fogão muito obrigado de Fogo pela oportunidade de retornar e gravar mais um vídeo aí se inscreva no canal de Fogo, se inscreva no meu Patinho do Fogão se Deus quiser o Botafogo vai se embalar e crescer cada vez mais a torcida vai te receber de braços abertos, tchei tchei tamo junto e o Botafogo